Eu fui casado, mas porém não tive sorte A minha vida foi bastante complicada A minha esposa, porém só me deu desgosto Não procedeu com uma mulher honrada Eu trabalhava toda noite numa firma Enquanto isso me traiu esta malvada Todas as noites ela saia pela rua E só voltava pelas altas madrugadas Para acabar de confirmar toda a verdade Um retratinho a meu amigo ela deu Sobre o reflexo colorido do salão Aquelas lâmpadas que alumeiam os sonhos meus Quando eu olhei aquele pote e o singelo Toda a verdade meu amigo esclareceu Aí que eu vi que era outro homem que beijava Aqueles lábios que um dia foram os meus Hoje ela vive de boêmia rodeada Trocando o beijo pelo copo de bebida Me criticando com as outras mariposas Toda maneira de mulher comprometida Eu peço a Deus que você esqueça de mim É o conselho que eu lhe dou, mulher fingida Vai pra o inferno com a sua falsidade Você já foi a ilusão de minha vida